E esse beijo aí é teu, é? Esse beijo é meu, quero mandar um beijo especial, sabe pra quem? Pro um grande amigo meu que eu tenho desde a infância, o Jonas! Ele mandou uma mensagem pra gente através do nosso WhatsApp. Ó, lá no bairro, quando ele era moleque, a gente já conhecia ele como Careiro. Alô Jonas, conhecido como Careiro, olha aí, um beijão pra sua família, tem a esposa dele, a Patrícia, os filhos, a Maria Eduarda, né? Tem a foto aí, Josemar? Dá pra colocar fotos dele aqui? Tá aqui, ó, tá aqui na tela o Jonas, olha aí a esposa dele, os filhos, ali o casal. Eu logo vi essas fotos nos nossos grupos hoje, olha, Josemar Freire, da Josemar, você tá bem, Josemar? Parabéns, Jonas, valeu, valeu pela participação de você. Tá bem, graças a Deus. Olha, você pode participar, né? Pode, você vai mandar um beijo. Deixa eu só falar um negócio rapidinho, só pra terminar. Ó, você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp, telefone, sai na sua tela, 9935-7959. 99153-7959. Envia sua foto, participa junto conosco nessa terça-feira, Márcia. Eu quero mandar um beijo bem legal, assim, bem enorme pra todo mundo lá do condomínio, weekend, pessoal da portaria. Toda vez eu passo, a Maria chega comigo, a Maria fala lá assim, manda beijo pra gente, a gente assiste todo dia. Aí eu falei, tá, eu vou mandar. Não, mas tem que mandar beijo pra todo mundo, tem que dizer o nome. Maria, tu me falou só o tempo, falou o nome do Vivaldo. Um beijo pra Maria, um beijo pro Vivaldo e um beijo também pro Wellington. Beijo pra todo mundo. Quem faltar, eu vou dando beijo parceladamente durante a semana, porque é muita gente, são muitos plantões. Mas eu adoro vocês. Todas as vezes que eu passo lá, é um sorriso enorme na cara, né? Deixam eu entrar, o que é muito importante, porque eu moro lá, mas se eles não quiserem que eu entre, eu não vou entrar, né? É mais ou menos assim. Um grande beijo pra todo mundo lá do condomínio, pessoal da administração, super educado, o síndico também. Toda vez que a gente passa, dá lá, bom dia, dá boa tarde. Sabe nem quem é, com quem que ele tá falando, mas ele dá bom dia, dá boa tarde. Isso é legal. Um beijo pra todo mundo lá do condomínio, weekend, pessoal da administração, da portaria. Essa é a educação que a gente deseja todos os dias e vai aí falando pra você daí de casa. Um bom dia, uma boa tarde, um com licença, um como é que vai, tudo bem pro vizinho. Isso é legal. Isso a gente vai montando ainda mais, vai fortalecendo o nosso grupo de amigos, de amizade. Essa amizade que eu tenho por você, Marcella Asmar. Olha! Sabe, desde o primeiro momento, que eu comecei a acompanhar o programa em casa. Mesmo chata, né, Val? Não, essa a gente vai relevando, a gente vai relevando. E hoje, trabalhando aqui do seu lado, assim, é um orgulho muito grande, uma satisfação muito grande ter você por você, sabia? É recíproco. É recíproco, volta gente boa demais. Um cara, assim, super bem-humorado. Trata todo mundo com respeito, que é muito importante. Se dedica ao pessoal que assiste o programa, aos telespectadores. Em qualquer lugar que ele vai, ele sempre pede beijo. Sempre manda ali, faz seus vídeos, diz, dá toda a atenção. E isso é que é importante. Isso é legal. Porque a gente não trabalha pra gente, né? A gente trabalha pra quem tá em casa. Isso é legal. Valeu, Massinha. E a gente vai aprendendo cada vez mais e é pra frente que você anda. Não é caranguejo pra andar pro lado, não. É. E vou chamar aqui pra você, dessa vez, de lado, de caranguejo. Pra vir aqui na nossa Copa pra oferecer pra você de casa. Sabe que hoje, nosso agora premiado, temos aqui, olha, quatro ingressos do Play Art. Pra você de casa. É isso mesmo, né, Ivan? Tá aqui em cima. Ó, o Ivan Nascimento, nosso diretor, tá passando aqui pra mim. Pra gente dar uma olhada no ganhador de ontem. A ganhadora, né? Tá aí, ó. Ela veio buscar. Uda, né? Uda de Souza. Tá aí a foto dela. Lá da Vila da Barra, do Galileia. Ela veio aqui buscar aquele bolo delicioso. Bolo de Chocolate da Doce Torta. Esse foi o prêmio de ontem. Tá aí, ó. Dona Uda. Aí do Galileia. Beijão, beijão. Beijão pra todos aí do Galileia. Tem até remix aqui, ó. Beijo, beijo, beijo. Ô, dona Uda. Ontem foi o aniversário do seu irmão, né? Mande, envia pra gente aí a foto do aniversário com o bolo. Vocês aí festejando aí o aniversário do seu irmão. Então, manda aí a foto pra gente que a gente recebe aqui, divulga aqui no programa. Um abração. Feliz aniversário pro seu irmão e pra senhora que participou aqui com a gente. Você aí de casa pode participar também. Participar também hoje, nessa terça-feira, do nosso Agora Premiado, que hoje oferece aqui, ó. Não é de comer, mas é de comer culturalmente. Pra você assistir um filme lá no Play Art. São quatro ingressos, quatro convites. Dá pra focar aqui, Carlinhos? Ó, quatro convites pra você ir lá no Play Art. Assistir um bom filme e tudo mais. Oferecimento aqui do nosso programa. O Agora Premiado, que é o nosso quadro aqui pra você ligar. Liga e participa, 3307-3951 ou 3307-3952, terça-feira, pra você assistir um filme. São quatro convites. Pra você ir com a família ou com os amigos. Não é isso, Marcelo Osmar? É isso mesmo. Walter Proto. E você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, o nosso WhatsApp está ligado pra você, por você e com você. Então você que tem uma história muito legal pra contar, uma história de superação, uma história de carinho, uma história de amor. Qualquer história e quer que o Walter vá lá na sua casa pra ouvir essa história e ainda fazer aquele almoço show de bola, pode mandar a sua foto por 991-503-7959 e dizer lá, ó, manda a foto, coloca embaixo. Quero participar do Olha Quem Vem Pro Almoço. O Olha Quem Vem Pro Almoço não é só pra fazer aquela refeição e não é só pra alimentar. Como o Walter disse aqui, a gente se alimenta com a comida e se alimenta também com a sua história. que é culturalmente. E tem mais também, nós temos o Agora Vai, você que está querendo achar o amor da sua vida, está querendo achar seu par ideal, mande a sua foto também pro Agora Vai, dizendo eu quero participar do Agora Vai. E faça sua denúncia, o nosso WhatsApp também está conectado com você que tem do outro lado pra você fazer a sua denúncia. Denúncia de problema na sua rua, denúncia da comunidade, está faltando luz, está faltando água, está com problema disso, problema daquilo, pode mandar também a sua denúncia pelo 99153-7959. A gente preparou um programa hoje pra você com muita informação, com muitas notícias, a começar com notícias de polícia, né? É isso, Walter? É isso mesmo, a gente começa o programa de hoje falando, destacando as informações aqui do nosso programa e você vai ver hoje os detalhes aí do homem executado com dois tiros dentro da casa dele, na Compensa, zona oeste da capital. O pai, o pai desse rapaz que foi baleado, também levou o tiro, só que de raspão na cabeça, né? O rapaz que pegou o tiro, ele morreu e o pai apenas pegou o tiro de raspão. Acredita-se que isso tem a ver com o acerto de contas, Marcelo Asmar. E, Walter, na semana em que a gente comemora o Dia Nacional de Combate à Exploração e ao Abuso Sexual Infantil, mais uma denúncia de exploração à criança. Uma babá chamada Andreice da Silva foi presa, acusada de estupro de vulnerável e fotos da criança com cenas pornográficas que ela mesma fez. E, infelizmente, a gente traz nessa semana de combate, nessa semana de luta e preservação à criança e ao adolescente, mais uma pessoa que tinha confiança da família e que abusou dessa confiança, abusando da criança e considerada aí estupradora de menor. Walter? Pois é, a apresentação dessa estupradora, a apresentação dela em coletiva, a gente vai saber dos detalhes hoje aqui no Programa da Comunidade, que vai destacar também que houve um crescimento em crimes de latrocínio, que é o crime seguido de morte. A gente vai falar sobre isso porque foi apresentado um balanço pela Secretaria de Segurança Pública, aqui em Manaus, sobre esse tipo de crime, o crime de latrocínio e outras situações de crimes também. Foram 72% comparado ao ano passado e você vai ver os detalhes aqui no Programa da Comunidade. E a gente também vai destacar notícias de trânsito, você que está aí do outro lado acompanhando o Programa da Comunidade, está trafegando sem segurança e sem atentar as normas de trânsito. Pois é, um motorista de mototáxi, um mototaxista, acabou gravemente ferido ali no Bolevar, aqui perto aqui da TV, no Bolevar, e infelizmente aí teve fratura exposta na perna, a gente vai trazer esse destaque aqui no Programa da Comunidade. Ainda falando de trânsito também, a gente vai falar, né, Val? A gente vai falar de trânsito também, sabe por quê? Porque as pessoas que moram ali próximo à Arena da Amazônia, você sabe que vai ter um dos jogos de futebol, tanto masculino como feminino, aqui em Manaus, né? Então, ali nessa região, olha só as imagens aí, vai acontecer uma alteração aí devido aos jogos. Tudo isso para a segurança tanto das pessoas que vão assistir os jogos na Arena da Amazônia, quanto para os moradores, né, que vivem naquele entorno. Então vai ter uma mudança no trânsito nessa região aí do Dom Pedro, e essas ruas que ficam próximas aí da Arena da Amazônia, e a gente vai saber os detalhes também no programa de hoje. E é importante dizer para as pessoas que estão aí ligadas no programa da comunidade, que a gente, eles não vão, na realidade, fazer nenhuma modificação muito severa, modificação esta que já foi experimentada e já foi aprovada na Copa de 2014. Então a gente vai saber, o que eles vão fazer aí, o comitê que está organizando os Jogos Olímpicos vai só fazer um recadastramento, e também vamos ter hoje aqui no programa da comunidade uma conversa sobre esse assunto, sobre como Manaus vai se comportar nesse momento dos Jogos Olímpicos aqui no Amazonas, né? Como nós devemos nos comportar, como o pessoal ali do entorno da Arena da Amazônia deve proceder com relação a isso. E a gente vai receber o coordenador desse comitê hoje aqui nos nossos estúdios para tirar dúvidas, para conversar conosco, conversar com você que está aí do outro lado, acompanhando o programa da comunidade desta terça-feira. É isso mesmo, Márcia Lasmar, são 11 horas e 14 minutos. Isso e muito mais você vai ter hoje, nesta terça-feira, aqui no programa da comunidade, que já está no ar. São 11 horas e 15 minutos, você que acompanha a gente sabe que ainda há pouquinho eu falei com você que está aí do outro lado sobre uma denúncia, sobre mandar denúncias, manter contato conosco pelo nosso WhatsApp. Pois é, a gente vai trazer mais uma vez aí esse contato com a comunidade, que a prefeitura iniciou obras numa rua no Novo Aleixo para colocar tubulações e não aterraram essas tubulações. Ou seja, mais uma vez a gente fala sobre obra abandonada, obra que infelizmente aí está esperando a conclusão e enquanto espera a conclusão vai trazendo prejuízo para a comunidade, vai trazendo dificuldade para as crianças, para irem para a escola, vai trazendo uma série de problemas que os adultos também enfrentam. Porque eu não sei o que é pior, deixar a rua inacabada, com uma obra iniciada e não concluída, ou deixar a rua sem serviço nenhum. Eu tenho a impressão que esse cara vai botar o barro à prova e à mostra. Com essa chuva que é o momento que a gente está vivendo, é pior, né? Então é importante a gente ver isso e é o que o Fred Rocha vai trazer para a gente hoje. Denúncia de comunidade e transtornos dos moradores que mais uma vez estão vendo aí uma obra inacabada. 11h16, vamos ver junto agora, na tela. Muito bom dia a todos. Olha só, a situação aqui no Águas Claras está bem complicada, viu? Porque, segundo os moradores, há dois meses a prefeitura veio aqui no local colocar essas tubulações e ainda não veio terminar o serviço que foi realizado aqui na rua Jardim Américo. Lá em cima você observa, pedir para o repórter cinematográfico nos Tavares mostrar, ali, olha, na rua lá onde passa a Natan Xavier, os carros na principal, é dali que as pessoas que moram aqui dentro do Águas Claras precisam ter acesso, né? Daquela rua ali é uma principal que vai sair na Avenida das Torres e quando você observa, olha só, por conta do trabalho que não foi concluído pela prefeitura, existe também um vazamento de água e você observa aquela poça. Essa poça impossibilita as pessoas de saírem daqui a pé, porque não tem como colocar ali os pés dentro da lama, até mesmo passar de carro é complicado aqui nesta área. Quem está aqui é a Alceline Costa, que é uma das moradoras aqui do bairro e foi quem denunciou esse problema. Vocês estão sofrendo com isso porque vocês estão praticamente isolados aqui, né? Exatamente. O povo da prefeitura veio, cavou os buracos e não concluíram. Aí a chuva vem, o buraco fica cada vez pior, aí tem um vazamento de água, não só aqui como para ali também, entendeu? Aí fica complicado para a gente que mora aqui, para a gente sair, eu tenho que pegar minhas filhas na escola, quando eu venho eu tenho que passar por dentro da lama. E é isso aí, a gente só quer que o povo da prefeitura venha e conclua as obras para a gente poder ficar com o livre acesso principal, para a gente sair e fazer os afazeres da gente, entendeu? Antes da prefeitura vir aqui, como que era essa área aqui? Era no barro batido, mas não tinha o problema desse lamaçal que a gente observa. Do lamaçal, dos buracos que ficam cada vez pior, né? Aí é assim que fica, escorrendo água direto, a poça todo tempo com água. E é desse jeito. Aqui nunca teve pavimentação, né? Os moradores estão até à espera de que quando esse trabalho aqui da prefeitura seja concluído, que chegue aqui todos os serviços de infraestrutura. Agora, além dessa situação complicada que a gente consegue observar durante o dia, a noite também tem um outro problema, que é a iluminação pública, que aqui não funciona. Como é que vocês fazem de repente quando vocês querem sair daqui do bairro? É um problema, porque a escuridão é grande. É verdade, entendeu? Tem até muito assalto aqui aos moradores, que a gente mora aqui à noite, tem muito assalto. E é assim, no escuro, que a gente vive aqui, entendeu? A gente só quer uma providência, que tome providência para poder organizar, entendeu? Muito obrigado pelas suas informações. Agora a gente tem um agravante, porque assim, o Águas Claras, a gente observa que ainda é um lugar que ainda está em expansão, justamente porque a gente consegue ver aqui também ainda falta esses serviços de infraestrutura. E aí a gente fica presumindo como que deve ser à noite, porque já que a situação das ruas é realmente precária, os postes não têm a iluminação pública adequada que os moradores esperam. E olha só, a gente pode observar do outro lado, se eu pedir para o repórter cinematográfico, onde estava a mostrar, olha, do outro lado existe um mato aqui, como eu falei, ainda é um lugar em expansão, ainda tem muitas áreas verdes aqui, e à noite isso aqui ainda fica ainda mais perigoso, porque alguém pode se esconder aqui, fica difícil realmente passar neste local. Os moradores estão pedindo que a Prefeitura dê uma solução para esse problema, que venha terminar o serviço que foi iniciado, mas não foi concluído, e também colocar a iluminação pública aqui no local. Pois então, essas foram as informações direto aqui do Águas Claras. Obrigada, Fred Rocha. O Fred traz essa informação para a gente. Olha só, você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e 20 minutos. O Fred traz uma notícia que eu acho muito, a gente, claro, vê uma situação como essa, se revolta, se chateia, eu me chateio, porque quem é que gosta de começar uma obra dentro da sua casa e não terminar, não concluir a obra? Fica aquele monte de lixo de obra ali espalhado, suja a casa toda, é uma problemática danada. E pior, aqui quando a gente fala de material público, né, isso aqui é um serviço público, isso aqui é dinheiro público, e a gente tem que contar que a chuva não vai destruir todo esse primeiro trabalho que a Prefeitura fez. A gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, eles disseram para a gente, você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, que essa rua aqui do Comunidade Águas Claras não recebia nenhum tipo de manutenção desde 2012. É muito tempo, é muito tempo para esses moradores. E que o trabalho feito nessa rua aqui já foi feito aí em torno de 36%. Foi feita a drenagem, a gente viu que foi colocada aí uma caixa já de esgoto, e a gente agora está esperando, né, a gente está esperando aí que venha trazer o asfaltamento. O Ivan está me falando agora aqui que esse loteamento aí era de uma área particular, não tinha nenhum tipo de tratamento e nem preparação para receber moradores em grande quantidade. E aí a gente discute, vai você que está aí do outro lado, são 11 horas e 21 minutos, que a Secretaria Municipal de Infraestrutura está informando que está fazendo trabalho em mais 120 ruas desse loteamento. 120 é um trabalho que a gente precisa acompanhar e é um trabalho que está sendo feito, segundo informações da Secretaria Municipal de Infraestrutura. E diz para a gente que esse trabalho está sendo feito, por quê? Porque a partir de junho, né, olha só, eu adoro nota quando vem com data, que aí a gente fica lá no caos, conferindo se essa data vai ser realmente planejada e executada. A Prefeitura disse que a partir de junho vai começar a colocar o asfalto, tanto nessa rua quanto nas outras aí, gradativamente, que estão recebendo já a atenção e o reparo da Prefeitura. É importante que quando a gente faça essa denúncia, quando a gente recebe a denúncia do telespectador, quando a gente recebe a denúncia da comunidade, a gente logo em seguida já cobra do poder público, liga para a Semif, fala com a assessoria de imprensa para poder obter uma resposta. Quando essa resposta vem com prazo, eu acho show, eu acho show. Sabe por quê? Porque a gente tem ali um resultado e uma previsão. Eu quero mandar um abraço muito especial para a Poliana, que é a assessora de imprensa lá da Semif ou da Prefeitura, diretor? Da Semif. Poliana, muito obrigada. Poliana, sempre ali viabiliza, corre atrás e manda a resposta para a gente o mais rápido possível. Você que ouve as denúncias da comunidade, vê que todas as vezes, todas as vezes, que a gente faz uma denúncia, tem sido uma resposta, não tem? A não ser que a gente, de repente, mande aqui em cima da hora, mas até o final do programa, sempre a gente fica monitorando o e-mail. O Josemar está lá monitorando, então a Semif faz questão de responder para a gente. Agora, Poliana, falando contigo aqui, olha, olho no olho, viu? Olho no olho aqui, o Cris é esperto, o Cris acorda logo para a câmera que está fechada. Falando contigo, olho no olho. Quando essa resposta vem com prazo, a gente vibra aqui. Porque os moradores precisam de uma data. A gente, quando recebe essas respostas, dizendo, a partir de junho, a partir de junho, vai começar ali o asfaltamento nessa rua que o Fred Rocha trouxe para a gente, é show de bola, a gente adora. Valeu mesmo pela resposta e a gente vai contar que a Semif vai cumprir esse prazo dentro, claro, das possibilidades, assim como acontece em casa. Está precisando fazer a laje. Tem que chover, não tem? Para poder dar aquela molhadinha na laje, mas depois tem que fazer só para secar. Tem que fazer um solzinho para secar. E assim como em casa, a gente precisa também contar com a ação do tempo para poder concluir a nossa obra em casa, Semif não é diferente. Nós temos um, nós moramos num estado que tem um clima complicado, né? Um clima que chove seis meses, seis meses faz sol, né? E a gente está trazendo aí uma rua que não tinha nada de infraestrutura. Era um loteamento particular, não tinha nenhum tipo de preparação para receber pessoas. Não tem iluminação, como você viu aí que o pessoal está reclamando, das moradoras, a moradora está reclamando que também não tinha iluminação. Então é um loteamento que agora está recebendo infraestrutura para poder trazer dignidade para quem está morando lá. Então vamos ter paciência, a Semif está trabalhando. É importante a gente trazer aí esse primeiro trabalho de drenagem que a Semif fez. Passou com a máquina que a gente está vendo, está no barro, mas a máquina passou ali, já fez ali um primeiro, já pesou um pouco aquela terra ali, já bateu um pouco aquela terra, aquele barro, que a gente vai esperar por junho, para em junho começar a asfaltar e trazer dignidade. Quando a gente fala dignidade das pessoas, a gente fala de condições de moradia também dignas, de condições de rua dignas, iluminação, água. A dignidade não está só na educação e na saúde, a dignidade também está na infraestrutura. São 11 horas e 24 minutos, você que está aí do outro lado, vamos agora falar de polícia só para essa sirene, Ricardinho. Olha só que história, olha só o que é a droga, olha só o que é acerto de contas. Um homem foi executado dentro de casa, a polícia já suspeita no primeiro momento que se trata de um acerto de contas e sabe o que aconteceu? O pai dele acabou ferido também, quase. O anjo da guarda deu um empurrão na cabeça dele, um empurrão na bala, a bala passou de raspão na cabeça do pai desse rapaz. É polícia, aqui no programa da comunidade, aqui na tela, solta para mim. Renato Souza Santos estava na casa dele, quando foi surpreendido por dois homens armados que invadiram a residência e efetuaram os disparos contra ele. Dois tiros acertaram a cabeça da vítima. O pai, o idoso, teve mais sorte que o filho. Foi atingido de raspão também na cabeça. Vai ser aberto o inquérito na delegacia da Polícia Civil, vai chamar as testemunhas, ouvir quem conhecia, essas coisas, né? E vai ser feito o procedimento. De acordo com testemunhas, Renato era envolvido com o tráfico de drogas e recebia ameaças por causa de dívidas contraficantes, 4 mil reais. E por isso, a polícia suspeita em acerto de contas. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Agora a gente vê, né? Eu estava ontem aqui conversando sobre a vida e tudo, né? E você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, para a gente conhecer alguém rico, e principalmente alguém rico, porque foi a família que trabalhou e tudo é difícil. São poucas pessoas que têm muito dinheiro, né? A maioria das pessoas tem que trabalhar muito, trabalhar duro, para poder ter o sustento no final do mês, e ainda assim a vida é difícil. Aí, todo mundo fica aí reclamando, que o... Fica reclamando, ah, porque eu não tenho dinheiro, porque isso, porque aquilo. E aí, algumas pessoas, aquelas pessoas que estão aí tendendo a cometer crimes, acabam enveredando pelo tráfico de drogas. Acabam enveredando pelo mundo do crime, como aconteceu com esse rapaz que a gente trouxe aqui para vocês. Quase que o pai foi junto. E o pai, eu tenho certeza que está na briga, está na batalha para tirar o filho dessa sujeira que é o tráfico de drogas. Infelizmente, o pai não conseguiu. Infelizmente, o filho morreu. O pai está aí para contar a história. E com certeza absoluta, tem muita história triste para contar, porque tentava com o filho, para o filho sair desse mundo, sair do tráfico de drogas, e não conseguiu. O filho morreu, se acabou e não conseguiu. Quem está ainda nessa vida, você que está vivo, e que está nessa vida de tráfico de drogas, não se iluda. Não vale a pena. Esse dinheiro não vale a pena. Ou você vai acabar morto, ou você vai acabar preso. E nenhuma das duas saídas é a melhor saída. A melhor saída mesmo, é trabalhar mesmo que seja difícil. Acordar cedo, vai para a batalha, vai buscar um emprego, vai ser correto dentro do seu emprego, vai cumprir horário, né? Para de ficar com desculpinha besta, vai lá trabalhar, fazer o teu serviço, sempre com um sorriso no rosto, porque eu tenho certeza que tudo de bom acontece. Agora o cara quer dormir até 11 horas, não quer se sacrificar, ir para a escola de noite, voltar meia-noite para casa. A vida não é fácil, não. Ir ao nascimento, está empregado, vai todo dia para a faculdade, está aqui do meu lado, aqui na minha orelha esquerda, que ele está aqui no suíte, eu estou vendo ele daqui da janela, chega em casa meia-noite, vai estudar, vai para a faculdade, chega em casa 11, 11 e meia, ainda vai estudar e revisar o material da noite, vai dormir duas da manhã. Aí o cabra quer dormir a noite toda, quer acordar 11 horas, meio-dia, aí não entende por que não tem emprego, por que não tem estudo, e por que a vida traz sorte, né? Porque eu já disse logo assim, o fulano deu sorte, eu dou azar, o fulano deu sorte, sorte nada, meu caboclo, não tem sorte, tem trabalho, tem dificuldade, e aí sim tem merecimento, mas primeiro tem que trabalhar duro. E não acaba por aí não, a gente tem mais notícia de polícia, você que está aí do outro lado, Caleb Soares Barata, de 31 anos, foi preso ontem, por tráfico de drogas, em São José, na zona leste de Manaus, depois de denúncia anônima, a polícia encontrou no forro da casa dele, olha só, o que a polícia encontrou no forro da casa dele, no forro pacotes de skunk, pacotes de droga, dessa droga, muitos pacotes dessa droga, e mais, dentro do urso, olha o urso de pelúcia aí, olha aí minha gente, olha aí o urso de pelúcia, sabe quanto, sabe quanto tinha de droga dentro do urso, cerca de 10 quilos de droga, 10 quilos, olha o tamanho desse urso, aí, volta para mim aqui, a polícia já tem antecipa, que a gente conhece o eleitorado dele, a polícia entra na casa do cara, não tem criança, vê um urso desse, será que ele pensa que ele engana quem? Vamos lá, porque até a Monique, nossa estagiária aqui, a Monique falou, minha gente, dentro do urso, olha o tamanho do urso, 10 quilos de drogas, e não tinha criança, olha aí o urso aí, urção, urção, urso do mal, urso maligno, esse urso era o urso do mal, esse urso não era o urso do bem, não era o urso para criança, era o ursinho do Caleb, o Caleb dormia agarrado nesse urso à noite, o Caleb, esse que foi preso em flagrante, dormia agarrado nesse urso à noite, porque dentro do urso tinha 10 quilos de entorpecente, 10 quilos de drogas, foi preso em flagrante, ainda bem, o Caleb foi preso em flagrante, vai responder por tráfico de drogas, tráfico de drogas, ainda bem, a polícia está trabalhando muito, eu quero, eu quero aí uma salva de palmas para os policiais militares, Ricardinho Providenci, por favor, Ricardinho Providenci, uma salva de palmas para os policiais militares e policiais civis, quero aproveitar para mandar um beijo para o Wallace, para a nossa assessora de imprensa da Polícia Civil, cabra, olha, eu vou te contar, cabra dá até castigo em jornalista, cabra dá até castigo em jornalista, mas ele tem que dar mesmo, porque a gente tem que ser ali, trabalhar junto com ele, na divulgação das notícias, contando para você o que está acontecendo, porque se eu não disser para você que está aí do outro lado, que traficante vai preso, o que é que vai acontecer? A meninada que está no caminho do mal, não vai querer sair do caminho do mal, a gente tem que mostrar que o traficante está preso, a gente tem que mostrar aí, o que é o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Militar, que a Polícia Militar prende flagrante, a Polícia Civil vai lá e investiga, pede apoio da Polícia Militar, e se as duas polícias estiverem trabalhando em conjunto, cada vez mais a gente vai ver o combate à criminalidade, o combate ao tráfico de drogas e prisões como essa que a gente trouxe para você aí, viu o urso lá na casa do Caleb? Na casa do Caleb não tinha criança não, na casa do Caleb, olha aí o urso, olha o tamanho do urso, na casa do Caleb só tinha esse urso aí que ele dormia agarrado com ele, aí quando a gente fala em urso, a gente lembra de criança, a gente lembra logo das crianças, e aí eu me lembro de uma notícia que eu vi, hoje cedo quando eu estava vindo aqui para o programa, a babá, mais uma vez a gente traz para você a cara da condenada, vou repetir exatamente o que eu acabei de ouvir, a cara da condenada, essa é a condenada, mais uma babá acusada de abuso sexual contra a criança, olha só, é o segundo caso que a gente traz esse ano para você, o primeiro caso foi no início do ano em janeiro, uma mulher que foi encontrada também com vários apetrechos de criança dentro da casa dela, uma psicopata, mais uma vez, é destaque hoje ainda no programa da comunidade, você que está aí acompanhando, olhe bem a cara dessa mulher, essa mulher gosta de abusar de criança, e ainda inventa história atravessada, eu vou contar para você que está em doutorado, o que foi que ela disse para a polícia, quando a polícia pegou ela aí, e começou a pegar o depoimento dela, eu vou dizer para você o absurdo que ela falou, não vou te falar agora não, vou falar quando a gente for dar a notícia, que é só para você ficar esperto aí, e ficar ligado com o que a gente coloca dentro da casa da gente, eu vou dizer para você depois, quando a gente for falar, o que foi que ela disse, ela pensa que a gente tem o nariz atravessado, não tem o nariz atravessado não minha filha, o nariz da gente é virado para frente, presta atenção, presta atenção, porque a polícia trabalha e trabalha direito, eu nunca vi, olha vou te falar uma coisa, a polícia está trabalhando, trabalhando direito, polícia militar, polícia civil, todas as duas aí, eu quero salva de palmas para ele, eu vou falar hoje, vou puxar saco da polícia hoje, eu tenho que puxar saco de quem está trabalhando minha gente, é para isso que a gente está aqui, tem que elogiar, tem que dizer obrigado, tem que trabalhar no bem, porque a polícia não dá conta, parece a própria polícia vai lá, limpa, tira um monte de droga da rua, tira um monte de polícia, prende um monte de traficante, prende babaca que está usando criança, abusando da criança, e vai lá e aparece mais um, é um trabalho que não tem fim, mas a gente tem fé que a humanidade vai evoluir, ainda hoje no programa da comunidade, essas e outras notícias também de polícia, fica ligado você que está aí do outro lado, mas a gente está aqui, falando sobre esse balanço policial, ainda vai trazer o balanço da segurança, da Secretaria de Segurança Pública, a gente está trazendo o balanço, muito show, olha, são 11 horas e 34 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, viu que a gente já está trazendo notícia de polícia, e viu que antes disso aí, a gente trouxe aí, esse trabalho da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Poliana está trabalhando firme, viu Poliana, um beijo também para a assessoria de imprensa, dos órgãos públicos, que tem que dar conta da brabeza dos jornalistas, um beijo para todo mundo que está aí, viu, e a Poliana está trazendo para a gente, algumas das ruas lá da comunidade Águas Claras, você viu que a gente falou com você, que está aí do outro lado, são 120 ruas que a Secretaria Municipal de Infraestrutura está trabalhando nesse momento na comunidade Águas Claras, que era uma comunidade que não tinha nenhum tratamento, nem de drenagem, nem de esgoto, nem nada, e a Secretaria já instalou aqui as manilhas, para fazer essa drenagem profunda, para fazer o tratamento de, para fazer esse saneamento aqui, esse trabalho de esgoto, em algumas dessas ruas, a gente está vendo que eles estão fazendo o grosso, né, a gente está fazendo, eles estão fazendo ali o grosso, para depois vir com o asfalto, põe a foto do asfalto aqui para mim, para depois fazer o asfalto, tem que trabalhar embaixo, né, que é para a gente não jogar o asfalto, sem o tratamento de esgoto, e depois o asfalto durar pouco tempo, está aí a Poliana trazendo informações, aí olha aí a foto do Ivana Cimenta ali, ele já está recebendo ali as mensagens, muito obrigada aí a Semito, que está trazendo resposta para a gente rápido, essa é uma boa notícia, para os moradores dessa rua, que o Fred Rocha trouxe logo mais cedo para a gente, para dizer que calma pessoal, vai chegar a obra aí na casa de vocês, e se não chegar, reclama que a gente reclama de novo, e cobra de novo a Poliana, que a Poliana tem uma paciência, uma super paciência com a gente, a gente está buscando mais fotos, desse pessoal que está aqui, mora ali, da denúncia da comunidade, ali da comunidade Águas Claras, um trabalho que está acontecendo, está sendo realizado, apesar da chuva, a gente sabe que está um momento de chuva na nossa região, na nossa capital, mas nem por isso a Semif deixa de fazer serviço, tem serviço que realmente não dá para fazer, não dá para fazer com chuva, tem serviço que realmente não dá para fazer, a Semif vai trabalhando na medida do possível, conforme o nosso clima vai colaborando, a gente precisa trazer, o Ivan está puxando mais fotos, são muitas ruas, são 120 ruas, viu minha gente, que está aí em trabalho, coloca aí, olha o trabalho, é muito bom ver máquina na rua, olha, adoro ver, olha só isso aqui minha gente, muito show, olha só essa rua, já bonitinha, terminada, asfaltada, com calçada, olha a calçada ali do lado, muito show, e a gente espera que esse trabalho continue, e que vai formando a gente, para a gente passar, sabe por que eu falo, você que está aí do outro lado, olha, não fica achando aqui, eu brinquei aqui com o negócio de puxar saco, mas a gente não é puxar saco não, a gente tem que falar quando está ruim, e dizer quando está bom, né, a gente bate que só, reclama que só, manda um monte de cobrança lá, para a Poliana, lá da Semif, para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, mas quando faz o serviço, a gente vai fechar os olhos, vai fazer de conta que não está acontecendo nada, é claro que não, a gente tem que mostrar, não é? A gente é justo ou não é? A gente tenta ser justo ou não é? Porque quem é justo na justiça, a justiça mesmo, é só com Deus, a gente tenta que, na medida do possível, mostrar um pouco de justiça, e não é justo, a gente ficar mostrando o que está errado, sem mostrar o que está sendo feito, não é justo. São 11 horas e 36 minutos, com essa boa notícia, a gente vai seguindo o programa da comunidade, e eu quero falar com o Walter, agora eu quero perguntar o seguinte, Walter, você falou aí no início do programa do Agora Premiado, mostrou a Uda, que ganhou aquela torta, que tinha um monte de sonho de valsa em cima, com morango e tudo, e tu cobrou foto do aniversário do irmão dela, que estava fazendo aniversário ontem, e a gente patrocinou o bolo, a gente não, doce e torta patrocinou o bolo, ela mandou as fotos ou não? Mandou sim, mandou, é foto do aniversariante do irmão dela, o Iel, né dona Uda? Olha aí, a dona Uda e o Iel acabou, enviaram aí a foto, olha só as fotos que chegaram aí, do doce e torta, que receberam ontem, aqui no nosso Agora Premiado, olha aí, esse é o Iel, que está completando o aniversário, olha a criançada lá, os filhos dele, a família dele reunida, assistindo ali, dando os parabéns, parabéns mais uma vez ao Iel, o irmão da dona Uda, que ganhou ontem, no doce e torta, esse bolo delicioso, lá do nosso amigo, nosso amigo da doce e torta, seu xalão, alô seu xalão, bom dia para o senhor aí, para toda a equipe da doce e torta, olha, e hoje temos aqui, temos aqui um convite, temos convites, aqui da Play Art, convite da Play Art, para você assistir filmes, são quatro convites aqui, estou com os dois aqui na outra mão, aqui ó, e aí você vai levar a família, vai levar os amigos, enfim, são quatro convites, quatro pessoas, para você assistir, aí na Play Art, um filme da sua preferência, dá uma olhada no site, rapidinho da Play Art, quais foram os filmes, que estão passando aqui em Manaus, liga para participar aqui, do nosso quadro, agora premiado, e quem sabe, você vai levar esses quatro convites, nesta terça-feira, liga aí ó, 3307-3951, ou 3307-3952, manhã de informação, daqui no canal, na TV em Tempo, tivemos dois boletins logo cedo, tem agora o agora, ao vivo aqui, para toda Manaus, para o interior também, e também vamos conferir, além dessa dica aqui, do Agora Premiado, uma dica da Márcia Lasmar, confere aí, está com aquela dificuldade, de perder cinco quilinhos, três, dois quilinhos, não importa quantos quilos, você está com aquele pezinho a mais, que está te incomodando, e insiste em permanecer, aí no teu corpo, calma, que eu tenho uma solução para você, diga sim para a Lipomax, e emagreça até cinco quilos, ou mais, em pouco tempo, dá uma olhada aí, nos resultados obtidos, por quem usa a Lipomax, Eu não me sentia muito bem com o meu corpo, me achava um pouquinho gorda, um pouquinho inchada, até que eu conheci o Lipomax, comecei a tomar os comprimidos, e também complemento com o shake, hoje eu me sinto muito ótima, estou muito feliz, atendi aquele peso ideal, que eu sempre sonhei, recomendo também para as minhas amigas, para todas as pessoas, que querem ter uma vida saudável, e um corpo ideal, Viu só? Com o Lipomax, você emagrece mesmo, os comprimidos de Lipomax Plus, agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal, e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso, já a Lipomax Shake, você substitui uma refeição, e vê resultados em pouco tempo, agora, para emagrecer ainda mais rápido, associe Lipomax Plus, ao Lipomax Shake, e emagreça mesmo, Lipomax Shake é prático, vem assim, olha, em sachê, e possui leite desnatado, podendo ser preparado, em qualquer lugar, basta adicionar água, a linha Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Farmabem, agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem, troca de farmácia, mas não troca de produto, a linha Lipomax, tem a garantia de qualidade, vive com Farma, Walter, é contigo. Valeu, assim elas, são 11 horas e 40 minutos, a gente vai para um rápido, intervalo daqui a pouco, os detalhes da prisão da babá que aliciava crianças, essa falsa babá, os detalhes daqui a pouco após o intervalo, olha a cara dela aí, ela foi presa e foi apresentada na delegacia, na delegacia civil, daqui a pouco após o intervalo.